Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha dos criptomoedas, como vão vocês? Pois é né galera, olha só como o gráfico já subiu hoje, começar a semana, começar uma segunda-feira aí com o gráfico subindo assim, é bom demais né gente? Pois é, e quem que pode nos proporcionar isso em uma segunda-feira? É a nossa querida Golden Coin, isso mesmo, Golden Coin proporcionou ali né, aos seus holders né, um gráfico maravilhoso no dia de segunda, tanto é que você viu ali né, começaram a entrar mais compras, olha só, 43 dólares, 34 dólares, 25 dólares, 68 dólares, 20 dólares, olha só, 15 dólares, você vê ali né, cada vez mais né, os caras entrando 216 dólares, E isso ali gente, sabe por quê? Porque eles estão acreditando que a Golden Coin possa realmente disparar, é verdade gente, estamos nos tempos complicados no mercado cripto né, a economia aí vem balançada por causa de algumas situações, mas Golden Coin consegue se manter, pelo menos nesse momento consegue se manter, quem entrou ali desde aquele primeiro vídeo que eu fiz né, eu fiz o primeiro vídeo fazendo um review né, quem tomou a decisão de entrar, conseguiu ali no seu topo fazer ali né, um lucro de 1500% né, Porque nós vamos analisando, nós pegamos os melhores projetos e vamos ali né, trabalhando em cima deles, e olha só gente, notícia quente, 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 sai aí da nossa querida Golden Coin, quentíssima né gente, o que que poderia ser tão quente quanto a queima de 10 milhões de tokens? Isso mesmo gente, olha só, Goldens né, nossas GLD estão se tornando mais escassos, enquanto a carteira nu né, continua a crescer, 10 milhões de tokens viraram fumaça, e o que vem a seguir vai deixar você sem fôlego, isso mesmo gente, prepare-se, o que que será que está chegando aí, para a nossa querida Golden Coin? Porque os caras acabaram de anunciar que 10 milhões de tokens foram queimados né, e que existe algo chegando por aí, que vai fazer ali o mundo tremer, pois é né meu amigo, não é brincadeira não, isso aí que a Golden Coin está fazendo, é tudo para poder fazer com que o projeto da Golden Coin venha disparar de fato, Olha só gente, olha esse gráfico da Golden Coin, desde o seu lançamento, diversos projetos ali são lançados ali todos os dias né, e percebemos que diversos projetos desaparecem, mas o projeto da Golden Coin, ele continua, ele vem tomando força, ele vem tomando corpo, continua ali sendo implementado, Eles vem ali cada vez mais correndo né gente, atrás de situações que façam com que a Golden Coin ali se fortaleça cada vez mais, para poder trazer de fato, aquilo que nós investidores ali da Golden Coin queremos, O que que nós queremos? Nós queremos né, que tenha valorização, e é justamente isso, aí os caras podem prometer, olha vai valorizar 10 mil%, 20 mil, não, isso não tem como prometer, Eventos futuros gente, não tem como prever, o que que pode acontecer? Com exatidão não, você não pode prever, mas podemos ter uma ideia de que com o trabalho né, podemos chegar lá, Mas esse mercado gente, ele é baseado em comunidade né, assim como vocês viram, se o Bitcoin, ele não tivesse lá atrás conseguido uma comunidade, você acha, você acredita que o Bitcoin teria chegado onde chegou? Não, não teria chegado meu amigo, foi com a força da sua comunidade, e hoje a nossa querida Golden Coin tem uma comunidade que está crescendo, Eu vou falar que essa comunidade é pequena? Não, essa comunidade não é pequena, pois Golden Coin hoje gente, tem 1.157 holders né, Ela vem crescendo ali né, todos os dias vem mais um pouquinho, todos os dias vem fortalecendo mais, e isso ali realmente é o que importa, Olha só gente, qual foi a criptomoeda que nos últimos tempos conseguiu fazer, desde a sua listagem até o seu topo histórico, 71.78 vezes, Você lembra de alguma cripta que fez isso? Você lembra de algum projeto? Não gente, olha só, eles fizeram isso aqui dentro de pouco tempo, Então com tudo isso ali, Golden Coin vem tentando ali né, se fortalecer, se firmar, e é claro, não podem prometer, não tem condições de prometer, Porque o mercado de criptomoedas é um mercado extremamente volátil e de alto risco, então você tem que ponderar ao fazer as suas escolhas e operar nesse mercado, Porque você corre o risco de perder todo o seu dinheiro, mas olha só gente, esse projeto ele chegou no mercado, conforme vocês podem observar, Com uma ideia interessante, que seria a ideia ali né gente, de fazer ali um criptoativo, uma criptomoeda ali, inspirada no Bitcoin, Porque muitos de vocês né, inclusive eu, perdi o Bitcoin 2009, perdi ali o grande memecoin em 2013, E não queria perder ali uma cripto que tivesse o potencial, já pensou se fosse, já pensou se é, já pensou gente, Se Golden Coin né, digamos ali, dá uma virada, uma guinada, o mercado dispara e Golden Coin vai lá pra cima, Pois é né, nós pegamos lá né, e entramos né, nesse mundo aí da Golden Coin, podemos ter uma oportunidade, Então com isso tudo né, ela vem trazendo pra você ali diversas possibilidades, tem 4 pilares, que eu sempre falo pra vocês, Que é o potencial né, ela tem um potencial de crescimento exponencial, tem uma comunidade forte, garantia de liquidez e segurança, Sabe, com o passar dos dias, nós temos um pouco mais de segurança, porque o projeto não derreteu, o projeto continua aí, E isso no mundo cripto nos traz ali sim, um pouco de segurança, porque quantas vezes né, perdemos criptomoedas, Que entramos em projetos hoje, e na parte da tarde o projeto já desapareceu, pois é né meu amigo, Então com tudo isso ali, grandes notícias estão chegando, os caras estão ali né gente, falando, olha só, 10 milhões de tokens viraram fumaça, e o que vem a seguir, vai deixar você sem fôlego, o que será que tem pra chegar gente, O que será que tá acontecendo com a nossa querida Golden Coin, porque os caras estão falando que algo gigantesco vai acontecer, Algo que realmente né, vai fazer o mundo cripto aqui da nossa querida Golden, nosso universo Golden né, tremer, E aí, o que você acha que é? Você acredita que é uma listagem? Você acredita que é mais uma queima? O que os caras vão fazer né, pois é né, os caras estão ali né, de fato se movimentando, Pra fazer esse querido Dog Gold ali né, ir lá para as alturas, e eles fazem de lá, e nós fazemos daqui, Nossa comunidade aqui hoje né, você vê que você tem aqui dentro da Golden Coin Fan Token né, Ali 4.363 integrantes, você observa aqui dentro da Golden Coin, que eles trazem ali as informações a todo momento né, Do que está acontecendo, do que pode acontecer né, de tudo aquilo né, e olha só gente, você vê ali né, Com isso tudo, Golden Coin vem falando né, chegando listagens aí, CoinMarketCap, CoinGecko, E depois vindo ali para a top 20 corretora de criptomoedas, isso pode ser um foguete né, Mas bora ver, bora esperar né gente, porque o mercado é assim né, os impacientes acabam pagando pelos pacientes né, Porque os pacientes recebem, os impacientes né, acham que tudo vai desmoronar, Mas e aí, você é daquele que compra no topo ou compra no fundo, qual é o seu ponto de vista? Golden Coin né galera, notícia maravilhosa chegando, e bora para cima né, Porque eu estou doido para saber, ansioso para saber, qual será essa próxima campanha, O que vai acontecer com a Golden, bora para cima aí, se você é um Golden, Coloca aí nos comentários o que você acha, coloca aí qual o seu ponto de vista, Isso é muito importante, porque aqui a última palavra é sua, quem decide é você, Eu trago apenas informações, e você interpreta, você traz ali né, a sua ação, É assim que funciona a comunidade, bora para cima, gostou do vídeo? Deixa o seu like, ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, Forte abraço para você e até o próximo vídeo!